Nós estamos muito perto da liderança tanto com o João como com o meu ciclista. Hoje é para subirmos para a liderança, seja com um ou com o outro. Vamos ter aqui uma etapa de alta montanha, um contrarrelógio individual, uma etapa ao subrindo de convento, e não sei se fazemos mais uma ou se não. Vamos lá fazer a primeira. Temos o João com a seta para cima, mas o meu ciclista com a seta toda para cima, que é uma grande diferença, por isso, já sabem. Minha sala de avança nem está com desgaste, quer dizer, há vários que não estão, não sei como é que o meu ciclista e o João estão. A minha ideia para hoje, sim, mas eu pensava que as diferenças já eram maiores. Já não joga há algum tempo, por isso é que não me lembrava. A minha ideia para hoje, vai sempre ter um ritmo alto e não sei mais. Talvez atacar com o João na categoria especial. Vou meter o Tobias e o Madoá na fuga. A Astana deve querer lutar pela etapa, o Madoá já saiu, é uma fuga de 18, mas a Astana está a meter um grande ritmo. Ainda tenho esperança que tenha para meter o Tobias. Ficar num minuto, acho que dá quase a vir aquela terceira categoria. Vamos lá ver se dá para o Madoá às irem. Vai para o Tobias, Alan Johnson ir. Vamos lá na frente, o ritmo está alto, porque o Madoá também já está todo morto. Agora o que é que está a ir com o Tobias? É a Astana. Esse é um da Astana. Também eles não têm ninguém para lutar por isto, só se for o Lutsenko. Agora o Madoá mete ritmo e ele também, só para ganharem um bocado de tempo. Ora lá, já estamos aqui na categoria especial, estamos com 2 minutos e 18 na fuga. Isto está tudo tranquilo. Basicamente não há muito a dizer. Quem está a meter ritmo é o AE hoje, a Jumba ainda nem se preocupou com isso. Isto está perfeito. Quer dizer, não está perfeito. Se a Jumba trabalhar ainda era melhor. Então eles estão com a amarela. Para lá, nós estamos aqui a meter ritmo no pelotão, que é para ver se isto parte um bocado. Estamos com cerca de 1 minuto para o grupo da frente, com que vai dar as últimas e o João vai atacar logo. E lá na frente o Tobias está aos 100 e o Madoá está a seguir ataques. Isto está tranquilíssimo. É só tirar 1 minuto e aqui também ninguém está a meter ritmo. Lembrando que isto depois já assaltei a descida e a primeira categoria que nem me parece assim tão dura. Bora lá. Vamos João. Vamos, 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 vamos. Ainda faltam quantos quilómetros? Faltam 2 quilómetros, ainda é um bom bocado. Mas também acho que o João fecha rápido o espaço para a frente. O Madoá vai aos 80 e o Tobias espera já por mim, porque o Madoá é o que está melhor na geral. Por que não? Não temos mais uma cartada. Parece que o Aya não quer saber de João. Vamos. Como é que é possível? A sua easy equipa nem confia nele. Nem confia que ele é capaz de ganhar o Tour. Puxa, 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 puxa. Já vamos chegar ao Tobias. Podemos ir aos 100. Lá na frente se calhar até o Madoá não se está a cansar muito. Vamos. Já estamos a passar pelo Magnus Cortnilsson, que era o último que se brava da fuga. E só são 3 contra o resto do peletão, que são 57. O João não vai aguentar muito tempo este ritmo. Vamos ter que baixar para os 80. Pelo menos até a descida. E vamos ter os jets guardados em todos. Agora ainda passem primeiro com o João. Pode ser que dê para lutar pela camisola da montanha. Se não der para gerá-lo. Vamos lá. E agora é fazer a descida com ele. Ou melhor que sabemos. Todos mantêm-se a posição. Mas estamos a ganhar 2 minutos. Ninguém quer mesmo saber do João. Da por cima estou com 2 colegas de equipa. Todos congelam. Mas esta descida é mesmo boa da boa. Não estava à espera disto. Já estamos quase a acabar. Não estamos a ganhar tempo ao peletão. Mas estou a fazer bem até. Ora. Mas era. Foi uma descida boa. Podia ter feito melhor. Ainda fiquei preso na estrada. Por isso. Acho que não foi mal. Perdemos tipo. 10 segundos. Acho que eu para o peletão. Durante a descida toda. Mas com o Alland. Aos 110. Estamos a perder tempo. Para o peletão. Ora lá. Já está abaixo de 1 minuto como. My God. Não sei mesmo como é que eles fazem isto. É que tipo isto nem está com curvas nem nada. Para isso. É que eu não estou a controlar. Não paramos de perder tempo. Ainda por cima. Eu queria guardar um bocado do Tobias para a subida. Já vi que não vai dar. E eles lá atrás. Não perdem energia. É que eu também não percebo. Aqui à frente. Nós estamos a perder. Só o Tobias. Estamos com 20 segundos. Na entrada da subida. Fogo. Nem valeu de nada. Mas vão continuar. As 110. Como é óbvio. Se a subida são 15 km a 5.5%. A parte final é mais difícil. Mas eles querem fechar já este espaço. Ah é. Parece-me. O que é certo é que a Jumba ainda não passou um único metro pela frente. Durante esta etapa toda. E o João está prestes a ser apanhado. Pô. Não há muito que eu possa fazer. Madoá também já vai trabalhar e o João fica sem proteção. Já. Mas vão fechar o espaço neste preciso momento. Já choveu. O McNulty. Fechou. Já. Ao menos que eles mantenham o ritmo alto. Pia já acabou. Ai é. Sério que eles vão fazer isto? O João e o Madoá vão de novo. Vamos. Não está aqui ninguém para fechar. Diretamente. Bora. Mas parece-me que já é o Pogacá que vai atacar. Calma. João espera pelo Madoá. Não. O Pogacá não vai na atacar só se estava a chegar à frente. O Madoá 110. Toma o Vermelho. E o Vlasov sexta geral já ficou para trás. Estava a 27 segundos. Pai. Então não está fácil para ninguém. Já vi. Ou então ele tinha caído ou assim. Não sei. Mas eu acho que não. Bora. Mas o Madoá não vai parar. Está a descer mesmo a pique. O número de ciclistas. Já só são 33. Bora. O Madoá já não tem muito mais para dar. Vamos já dar aqui o gel ao João. O João hoje vai perder tempo. E o Bilbao também. Vamos. Mas também isso já era um bocado óbvio. Bora. Nós arriscámos tudo. Tudo para tentar a amarela com o João. Não dá. Não dá. É a vida. O que é certo é que o meu ciclista ainda está fácil. João Almeida vai seguir ataques. E o Bilbao continua a proteger-me. Bora. Mas eu acho que o Pogacá já está a atacar. Ok. João Almeida mantém-se no grupo protegido pelo Bilbao. E eu vou seguir o Pogacá. Vamos. Temos que ir com o Pogacá. Ele é que é o nosso rival. Não é propriamente o Roglic. Temos que o ter na roda. Bora, 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 bora. Está aqui. Está aqui. Está fácil. Não vai zelar de novo. E vai continuar a trabalhar. É isso mesmo. Pelo menos temos lá atrás o João a ser protegido. Pode ser que não perca muito tempo hoje. Até o Ringo a trabalhar. Já vi tudo. Mas não é fácil de seguir o Pogacá. Ele já está sem vermelho e mesmo assim... Está difícil. Bora, 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 bora. Não percas a roda. O Ringo continua a trabalhar. Ainda está lá o Bilbao e o João. Não. Já não estão. Já ficaram para trás? Não. Mas já voltaram. Aí aquilo já está todo a partir. Já nem vai dar para acompanhar. No final vemos como é que ficaram. E nós aqui vamos fazer as curvas por dentro. Temos que ajudar o Pogacá. É melhor ser só um contra um do que tipo... Três ciclistas na luta pelo Tour. Ainda por cima o Pogacá já perdeu um minuto para nós. Ao longo deste início do Tour. Esta semana está a ser sem dúvidas muito positiva. E amanhã é mais um dia em que podemos ganhar tempo. Para os principais ciclistas da geral. Falta um quilómetro. Podemos ir para a vitória da etapa e começar já aqui a ganhar um tempo importante. Não sei se vamos conseguir lutar pela etapa. Depende da vermelha que o Pogacá tiver. Vamos. Ele quer passar para a frente. Ainda melhor. Ora. O Pogacá já está a acelerar. Não é o suficiente para mim. Vamos deixar para trás. Vamos. Metros. Estamos fáceis. Estamos fáceis. Vamos ganhar isto. Tranquilíssimo. Está tranquilíssimo. 300 metros. Já está. Vamos. Que bem jogado. Que vitória da etapa do meu ciclista. E está a mostrar que é o mais forte no Tour neste momento. Isto quer dizer que subimos para a liderança da geral. E para a liderança da camisola da montanha com o Tobias Allen e o Hansen. Que domínio. O João Almeida ainda ficou em nono. Perdeu um bocado de tempo para o Enrico Mas. Não faz mal. E em termos de geral. O Renko foi o melhor dos outros. E nós já estamos a começar aqui a aumentar bem a diferença. Mas o minuto e dez não é nada. O João desceu para sexto. E o Bilbao manteve o top 10. Bem jogado. Nossa equipa está muito forte. E agora vamos para a contrarrelógio. Contrarrelógio eu acho que ganho tempo para todos. Menos. Talvez ao Renko. Vamos ver como é que isto corre. E nem me lembrei desta parte. Como ganhámos a etapa Pico de Forma. Ganhámos isto tudo. Ganhámos. Não vai perder muito tempo. O Bilbao também. Nós temos 77 contrarrelógio com Pico de Forma. Vá. Apontar para a vitória. Ainda é longuinho. 40 km. Já estou aqui todo festinho da Marlin. Bora lá. É para brilhar. Bora, 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 bora. E é um contrarrelógio e ainda bem ondulado. É longo e ondulado. Vamos gastar energia. Tipo... Tipo assim? Não. Tipo assim. Normalmente eu gasto menos. Ou acho que assim está bom. Estou a fazer as curvas na perfeição. Vocês já sabem. Não há muito que enganar. Ora lá. Está aqui uma parte muito ondulada. Cuidado. Isso. Estamos a fazer muito bem por enquanto. Parece-me. Não tenho a certeza. Agora há mais uma. Isto tem muitas curvas. Ora lá. Agora há uma parte mais a descer. Ui, ui, ui. Podes inventar. Cais aqui e já foste. Bora, 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 bora. Não sei assim tão mal. Vamos. Não dei falta muito para o ponto intermédio. Já estou quase no tempo do objetivo. Acho que vou fazer um bocado pior. 110. Só para ver se batemos o objetivo. Bora, bora, bora. Puxa. Está tudo. Não, não vamos bater o objetivo, mas... Não, não estamos entre os melhores também. Vamos perder cerca de... 13 segundos para o Renk, acho eu. Ai, foi. E foi logo contra isto. Gandazar. Madramiz. Pelo menos não fiquei sem velocidade. Perdeu um bocado, mas não foi muita. Agora há lá. Estamos a chegar ao segundo ponto intermédio. Praticamente 20km para o final do contrarrelógio. E parece-me que a energia está boa. Ah, sim. Não podia estar a gastar muito mais. Renk, neste ponto, fez 24 e 2. Estamos a perder mais tempo para ele. O Pogatch está 24 e 14. Ui. Já estamos a perder muito tempo, mas estamos em sétimo. Subimos posições, mas perdemos tempo para os principais, na geral. Mas eu até guardei alguma energia. Fora, ainda por cima com estas curvas. Só para me favorecer. Bem jogado. Bora lá, agora neste segundo ponto. Bora lá, agora do segundo para o terceiro ponto. A gastar mais energia de propósito. Vai ser mais a descer. Aqui mais à frente. Bora, 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 bora. Eu acho que não podemos gastar muito mais energia que isto. Se calhar até vou diminuir um bocado. Estou com medo de explodir. Tempo melhor ficar com um bocadinho a mais do que ficar. Tipo, com energia a menos e depois explodimos completamente. Depois vamos tipo a 20km hora no plano. Mesmo se não ganharmos tempo vamos limitar muitas perdas. Também tínhamos que o fazer com um pico de forma. Bora lá, já estamos a chegar. Vamos fazer pior com o objetivo novo. Mas já não vai ser tão pior que o objetivo. Estávamos a perder 36 no segundo. Desta vez perdemos 26. Acabam todos em 6. 16, 26, 36. Perdemos para os objetivos e perdemos uma posição no contrato lógico também. Bora. Agora vai ser mesmo mais a gestão. Vou estar a olhar para os resultados dos outros. Como é que eles estão, como é que não estão. É dar o nosso melhor. Pois. Pois. Isso. Bora, 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 bora. Vida difícil. Estamos a tentar não perder muita velocidade. Acho que a energia está top. Isso. Não baixámos destes 33km hora durante a subida toda. Bem jogado. Que bem jogado. Vamos ganhar isto. Calma, o primeiro tempo é 44, 36. Vamos para a vermelha agora. A primeira curva já fiz mal. Faz mal. Faz mal. Bora, bora, bora. Recupera ao máximo. Recupera ao máximo. Sem cair. Dado que esta curva é sempre difícil. Faltava que irmos aqui. Vamos. Ui, 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 ui. Puxa, 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 puxa. Tantas pessoas aqui a verem este final de contrarrelógio. Bora, 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 bora. Está tudo. Posição de contrarrelógio. Eu sei que isto não é bom, mas estamos a mais que 25km hora. Por isso podemos ir assim. Agora se descemos 1km hora. Temos de sair. Saímos. Bora, 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 bora. O primeiro tempo era quanto? 44, 36. Não vamos para o primeiro tempo. Vamos. E o Renko é 45, 32. Ficámos com azul a mais. Quem diria? Mas acho que fomos fazer melhor que o Renko. 45, 32? Não. Vamos perder um bocadinho. Não foi assim tão mal. Mas também podíamos ter feito melhor. Ficámos com muito azul. Ficámos em sexto. Fomos o segundo melhor da nossa equipa. Perdemos tempo para o Kung, mas ganhámos tempo para o Pogachara. 9 segundinhos. Nada mal. Só quer dizer que o segundo lugar ainda está mais longe. Está 1 minuto e 18. O Renko diminuiu o tempo. Mas ele é terceiro. E... E o Bilbao, seu do top 10 em geral. Fá. É a vida. E vamos acabar. A etapa já é nesta oitava etapa. Este vídeo no final pode muito bem fazer diferenças. Vamos ver. Não sei se vou tentar ou se não. Ok. Setup abaixo e amanhã é dia de montanha. Então acho que não vou meter ritmo. Se calhar medo, mas... Também não vai ser para partir muito. Vamos lá ver se este vento vai sair alguma coisa de jeito. Está a jogar aqui toda a equipa à frente. Mas vale prevenir. Como é que eles chamam? A Jike também já está a meter algum ritmo. Vamos ver. E está vento bem jogado. Quando a Jike sair, já tenho a minha equipa toda aqui também. Vamos ver se isto hoje vai partir alguma coisa ou se não. Mas eu vou tentar poupar o máximo possível. Com o meu ciclista. Isto já está a começar a partir. E está muito esticado o grupo. Pode partir mais. Somos cheio neste momento. Estamos. Continuamos todos bem colocados. Eu achei que a minha equipa estava a trabalhar. Só está mesmo lá na frente o Kung. Que já. Isso o Kung vai ter que fazer tudo sozinho. E já começaram as surpresas. Primo. Os Roglicos estão com o Ivan de Sousa. Estão a cerca do minuto do nosso grupo. O quarto está geral. Está a dois minutos. A três minutos da camisola amarela que sou eu. Por isso Roglicos pode perder tempo muito importante hoje. Eu acho que ele está à frente do Wingard até na geral. O que é certo é que continua a haver fuga com cerca de 30 segundos. As diferenças estão a ficar praticamente iguais. Cuidado que esta curva agora pode fazer com que parta. Vamos. Ainda só está o Kung da minha equipa lá na frente. Como assim? Para agora? Não vai partir ou então? Pode partir mas não vai ser aqui ao pé de mim. Mais uma curva destas. Já não deve faltar muito para acabar o vento. Ui esta parte é boa para partir. Calma. Isso. Estamos bem. Bora, 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 bora. Tudo a meter ritmo. Puxem. E já está a partir. Calma. Kung está a ganhar espaço. Só ao meio da mantente aqui. Beijo. Dá hoje a ele. Porque... Vamos ver. Vamos ver se vamos embora ou se não. Kung lá na frente está a meter ritmo e lá vou eu. E lá vou eu. Calma. Será? Bora, 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 bora. Calma Kung. O resto fica tudo igual. Bora, 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 bora. Puxa com tudo. Vai acabar aqui o vento. Kung 110 de novo. Vai, podes ir, podes ir, podes ir. Isso. Vamos. Curva bem feita. Ui, ui, ui. Que sorte. Estamos com cerca de 20 segundos. Kung, onde é que andas? Passa, Kung. Isso. Temos de ao vermelhinho. 20 segundos. A nado especial. Bora, sou eu que estou a meter ritmo. O Kung não passa para a frente. Bora lá, Kung. Bem jogado. Que grande etapa Kung está a fazer. Lá atrás está toda a poupar energia. Não, mas vamos chegar, já. Calma. Ah, os outros ainda estavam a meter ritmo. Bora, 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 bora. Será que ganhamos a etapa? Por que é que está aqui Pipuzana, Krohn e Soran Kregenderson? Nós perdemos um sprint contra o Kregenderson na Liege. Será? Acho que foi na Liege. Bora, 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 bora. Ganhámos. Que fácil. Que fácil. Camisola Amarela ainda mais seguro. Acabámos por ganhar 19 segundos neste strade. Ya. É só isso mesmo. Os de geral. Vamos ver se alguém perdeu tempo. A partir da posição número 40 perderam todos mais um bocadinho. Wingard perdeu tempo. O Roglic também. Então foi um dia muito mau para a Jumbo. Vamos ver. Ah. O Wingard subiu a posição do Roglic. E o João manteve-se. Mas aproximou-se deles os dois. E também ganhámos tempo ao Ringo. Ah, pois ganhámos porque fomos isolados. Pois é. No próximo episódio vamos ter etapa de alta montanha. E a começar mesmo a garantir que vamos ganhar este Tour. Vamos já começar aqui a matar tudo. Acaba numa categoria especial que é estreita. Por isso está top. Pois vamos ter também uma etapa de média montanha. Pois vamos ter também uma etapa de média montanha. E uma ao sprint. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Tchau. Tchau.